Bom, falando da história do Luiz Bat, que ontem a gente comentou aqui, mostrou a foto que ele estaria namorando com a Pathy Neves, que é uma funcionária da Record, que trabalha no departamento de viagens da Rede Record de televisão. E aí ele pegou e falou, não é nada disso, não tem a ver. E a menina ficou apavorada, porque ela trabalha, além de ser colega de emissora, essa coisa toda, ela é de fã clube também, então ela é seguidora das redes sociais, do Bate nas redes sociais, e ela pertence a um time de fã clubes que onde ele vai, elas vão também. Mas você não trabalha com o Bate todo dia? Ah, mas é diferente, sei lá, vê as apresentações dele, shows que ele comande, convenções que ele apresente, elas vão atrás, sabe que fã clube é assim mesmo. Então ela ficou apavorada, achando que ele pudesse achar que era que espalhou esse tipo de coisa. E aí essa conversa, será? Não me pergunte. Eu recebi, olha, eu recebi, eu recebi muito dessa informação. A Pathy está dizendo que a foto foi tirada do Instagram dela, mas que era uma foto normal dos dois, num dia de show dele, não era só ela, era todo fã clube também. Então ficou nisso. O que o Bate está dizendo? Não tem a ver, não tem namoro, ela é uma fã, ela é uma colega de emissora, sabe? Ela trabalha lá, mas é assim, é pura amizade mesmo, é coisa de fã com um artista que ela gosta. E ponto final, né? Ponto final. Diga. Eu acho muito estranho, porque nas minhas redes sociais também vieram essas mensagens, não dê muita bola, porque se o Bate estivesse namorando, ele era o primeiro a se manifestar e colocar lá no Instagram dele. Mas às vezes muita gente quer fazer uns negócios, quer fazer um agradar, deixa eu ver, porque quer forçar. Sabe igual aquela história do, vou ter um filho com você para ver se eu consigo armar o relacionamento? Não estou falando que a Pathy tenha feito, mas que pessoas próximas a ela, pode sim ter feito. Por quê? Veio na minha rede social. Eu não me recordo agora, porque eu apaguei um monte de gente que mandou coisas, né? Nudes, essa coisa toda. Só quero informação. Confoca boa. Entendeu? Não, foi só o toque que ele está recebendo nudes. Vocês podem mandar, tá? Arroba Thiago Rocha BR é meu Instagram. Sempre que tiver uma... Porque assim, às vezes o pessoal está numa feira agropecuária, viu alguma coisa, não vai chegar em São Paulo fácil, o cara fala, ah, vou mandar para o Thiago para ele espalhar. E eu falo mesmo, eu vou atrás, se for verdade, eu vou lá. Claro, eu não sou baú para guardar segredo, Sônia Abrão. Aí veio essa história da Pathy Neves. Sim, é, mas é... Eu pulei fora, eu falei, ah, não, o Pathy, eu conheço o Pathy. Se o Pathy tivesse namorando, ele era o primeiro a mostrar a menina de ouro. É, ou ficar na dele e a coisa não vazava, né? Dessa maneira toda aí. Ele ficou preocupado, né, com a preocupação dela, com as fãs. Porque ontem eu falei, nossa, vai ter um monte de menina de coração destruído aí, né? De ver ele com uma namorada, coisa que ele nunca deixou, assim, aparecer justamente porque o fã-clube feminino do bate é uma coisa imensa, imensa. Ele é um galã da TV. Aí o que que acontece? Vem essa notícia, vem a foto. É uma foto que podia ser interpretada de qualquer maneira, né? Assim como ele diz, olha, amizade, ela tava, é um fã-clube, isso, aquilo. Dá pra ser isso na foto tranquilamente. Ou, ah, é namorada, né? Pode ser também. Mas eu fico com a palavra do Pathy, ele tá dizendo. A foto tem beijinho, Sônia Abrão? Não, não, é um do lado do outro, é só aquelas fotos. Igual a senhora e você, assim, ó. Vou sair daqui de quadro. Assim, ó. Aí nós estamos namorando por causa disso? Não. Aí, pois é. Ó, gente, vocês também, seus fofoqueiros. É, para, deixa o Pathy quieto agora, tá? Ah, e a coitada da Pathy também, né? Porque ela ficou muito apavorada, achando que ele pudesse achar que ela tá passando esse tipo de informação. Passou a ter medo de perder o emprego, talvez, né? É, e a amizade dele, né? É, e a amizade. Imagina, elas vivem em função dos ídolos, né? Não, mas eu quero fazer uma dupla sertaneja. Eu sou empresário, Pathy, Pathy, vamos fazer rodeio por aí. A senhora, a senhora da Sônia Abrão, que a gente vai... Como é que era a história? Como é que era? A gente cobra foto, não é? Não tem alguém que tava cobrando foto aí que eu ia empresariar você? Lembra, era um cara que tava cobrando foto. Então, já... Era o Biel. O Biel, é isso mesmo? É o Biel. É isso aí, ó. Era ele. A caravana... Nossa, esse menino já vem de novo. Já, já, já. É de tempo, né? A caravana da alegria. Exatamente. Bate, bate, vou se apresentar. Músicas de Itaí e Tiago. Certo. Sônia Abrão, eu vou cobrar fotografia. E eu vou empresariar isso. E a Márcia Piovesan também vai na nossa caravana. Faça a diferença. Faça a diferença, eu acho ótimo. Na Tititi, ela divulga na Tititi. Tá certo. Olha, daqui a pouco, Boninho falando do tal boicote do mundo sertanejo, ao ir de casa, por causa do Zeca Camargo. Ele explica de uma vez por todas essa história, que eu acho que já deu o que tinha que dar, né? E o brinquedinho de 50 mil reais que o comandante Hamilton comprou pra ele mesmo. É brinquedinho íntimo, Sônia Abrão? Não! Olha, 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 olha que suz.